ST! Vai lá ST! Eu não acredito que ele mandou essa não, muito! Essa é essa, muito bem, muito bom, muito bom! Eu tava vendo ali! Comboio, gente! O que foi isso? O que foi isso? Caralho! O que é isso? O que é isso, cara? É, caralho! Ah, é bom! É bom! Vamos assim dormir, baby! Tá numa situação... Pô, vocês sabiam que era por pouco que o Renato não morou na Europa? É? Por que é? Agora que dividiu a pangéia e os continentes na segunda... Alba! Alba! Essa aí me pegou desprevenido, cara! É! Não pode ser! Não pode ser! Não! 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 Os bichos... Eles se movem pelo som, né? Vai pelo som, uma coisa assim? Uhum! Oxe! O que vocês achem esse Batman novo aí? Esse Batman novo? Oxe! 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 De graça! De graça! Não... O carro se quebrou, viu? Vai cavalo, pelo amor de Deus! Filha da puta! Olha! Meio chudendo! Baixa, baixa, velho! Ah, que isso! É, eu baixei, eu baixei! Vou até no fim do mundo Por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo Por causa de uma buceta Forçar O foda aqui não dá para equipar as armas... Se eu posso, essa Tyggle aqui Tyggle, Tyggle, Tyggle A godt� okay par! Aqui pra arma da 못ack Tenho feito moralidade ativa O que é isso? O que? Oh, meu Deus Não veia! Oh, meu Deus 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 Não. Deixa eu ver o tanto que já tem. Ah, isso! Que это? Que foi isso, Big? Porra Feito, tá vindo os dois burros Tá vindo dois burros em cima de mim Eu tô falando que é eu, caralho É eu, porra É eu, é eu Ai, esse cara que deu a coreada dele Nossa, que ra... Kenato Eu tô com uma arma atrás de você Não tenta nada Eu te mato Aí, aí Desgraçado Olha a laranja, laranja Carroça da laranja passando aqui na sua rua Laranjinha fresquinha colhida agora, minha senhora Vai, uma dúzia Laranja, laranja, fresquinha laranja Carroça da laranja Tô na nuca aqui, rapaz Tô nas costas O que é mais importante com você? Sai da rua aí, ó Você se identifica Você manda uma foto do Peppa já iniciar A foto do Peppa Caiu aí, Element Cara, Element Element, você deu a mortal de costas Você viu essa impressão Eu tava gravando o take aqui, cara Ô, Mini Que que é isso? Você manda uma foto do Peppa Já iniciar A foto do Peppa Caiu aí, Element Caiu aí, Element Caiu aí, Element Cara, Element, você deu a mortal de costas Que que é isso? Opa, tem um... Bergamota Tem uma raposa em cima de um cavalo de joguinho Vou roubar Nível, né? Pra que você não tenha que jogar de madrugada Ah, sim Eu entendo as coisas, é Mas eu digo que, em geral, é Você meio que acompanha Você tem uma conexão ainda com as pessoas brasileiras Se você... Mesmo se você Tem uma conexão com o Brasil Com a nossa quadra do Brasil Patoré Pega esse dedo e enche o bolso backgrounds LBig vão.. Ok, você se vê como seja no meio, não Acho que aí É um evento real Ok? E essa.. M必uri T Kor Particularly Terminamos, rapaz. Carverote. Peraí, peraí, que eu vou destruir aí pra vocês atirarem. Peraí. Vai ter mais, vai ter mais no mesmo lugar. Meu Deus, de novo, cara. Tô sem bala, véi. Onde que tem uma caixa de suprimento? Caralho! O que é isso, Ryder? Meu Deus do céu. Tô precisando de uma caixa de suprimento, véi. O que é isso? O que é isso? Ai, ai. Ai, ai. Porra, ela tá no meio do tirotei, ela tá ali revivendo. Ela não tá nem aí. Isso é médico de respeito. Que? Não... O que aconteceu? O cara de uma granada parece que eu atirei na granada, véi. Ainda não vai desperdiçar. E aí? E aí? O que tá aqui do meu lado aqui? Ô Caveira, fala câmbio, um, dois, três, câmbio. Socorre aqui, câmbio, um, dois, três, câmbio. Tá parecendo um rádio mesmo. Ficou. Será�네? Ficou. I'm trickshotting him Vamo ver o que que é o 99 Oh, agora mudando de pau pra cacete Que? A gente faz Como assim? Ai meu Deus Cês não conhece essa Não conhece isso não, caralho Oh Tô conhecendo agora que cê falou Não foi nada Meu Jujuba Já tá bom, coitado Cavalo Que isso Jujuba Meu Deus, o horse morreu Ai Eita Porra Tu vai tacar O horse Coitado O yours To 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 Sem marcação Nosso ideal, meu rincão Ofa Oxi 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 Que porra é? Ih rapaz, ai Meu ruim Ah, eu vim arrumar uma musa com a polícia, vai 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 Atiremos aqui já, atirei, 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 atirei Ah meu deus Eu atirei, atirei, atirei Isso ai é tempo Ah, ah lá, ah lá, ah a cara do emelhiante, olha Não Confira comigo no replay Eu o amo Fernando Você sabe diferenciar uma galinha caipira de uma galinha comum? Você que morou em Minas, em Pato de Minas? A galinha comum também é meu nome E ai Fernando Não sei, a galinha comum é branca, a galinha caipira é de estrada Não É que a galinha comum faz cocó A caipira faz cocó Meu deus do céu Meu deus do céu Pariu Meu deus Já veio o firpa Cara Não é castigo Pera ai Por favor Tá chegando o vea noite e ele já prepara a listinha ali Iiii Pronto, eu já expresso, vamos ver se travessa Viu? Tem que ser ligeira pra travessa Opa Por que que a bala tem esse, tem esse simbol? Viu? Ela é penetrante Tu viu? Uhum Seu progordita É, joga ai Seu mentecar Vai, 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 vai Vamo, vamo pra Pros cantos lá Porra Meu deus, cara É, eu já vi vários piru voando alto Nossa, entendeu Ele tá enganchado aqui no cruise Manda pra cá Iiii Que isso Todo tá Que doideira, bicho O bicho em meio esquerdo é que tá morto Ele foi pular Ele foi pular E caiu Escorregou Era pra entregar menos NANI 5 minutos Eita porra Fudeu Eu nem sabia que tinha Eu não tinha mais Shintone 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 Yeah, ok Ok Ah, 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 ah You see Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again In this play play A ventania rosquenta Tranchando a laga gritos de liberdade Vem A ventania rosquenta Ah, cara Oh, oh, teacher Ué Oxe, o que aconteceu? O jogo empurrou a gente, velho O teacher chegou aqui Zicou todo mundo Acho que o Lorde morreu E a água chegou bem na hora Oh, Deus Mano, pera Os corpos tudo empilharam ali dentro? Não foi impressão minha Alexa Socorro, socorro, socorro Alô, patífis infernal E nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Show de bola Alexa, gente Conceito Não deixa o Fernando Não, gente Ah, morreu Oxe, bimboi Oxe Oxe O que aconteceu? Eu saí do cavalo do elemento Eu morri O que aconteceu? Como é que você morreu, bimboi? Eu saí do teu cavalo Eu morri Oxe O que aconteceu? O nome do cachorro do teacher Um estudante Shut up Viu Eeeeeee Aaaaaaaii 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 Piquinho babaca Pior que eu achei um cara muito mais simples Se você tiver um empequei na vatura É praticamente quase impossível De você andar dentro desse carro Nossa velho, eu vou cair ainda Vagabundo Ele é pequimino 3 do 3, chega aqui Eles não vão puxar a carroça Aaaaaaaii Aaaaaaaii Vai, um Dois Aaaaaaaii Quem que tacou a flecha Noite 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 Aaaaaaaii 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 Elemente Não, não é tão né Mas você vai sofrer pra caralho Você tá jogando com a sniper Um fuzil, uma submetralhadora é mais de bobo Na rajada Aaaaaaaai O que que é que eu tenho pra caralho? Aaaaaaii É o que eu tenho pra caralho aqui pra roxar Aaaaaaaii 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 Não vale mais chorar por ele Por ele ele jamais chamou E aí, tá seguindo? É que tem tempo, já chegou no lugar já Caralho O cara decolou aqui Somente um boy no meio O Ryder, como é que tá teu? Ryder Oi Como é que cê tá teu Redondo hoje? Caralho 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 Ai mano, o meu tá tudo ok Eu vou te convidando direto pra entrar no bando Estranho Eita, pô É Eita porra, que susto! 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 Amém. Amém.